Eu não quero te entregar Meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me limar do seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é puro amor, eu vou te amar Se não for por amor De os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me limar do seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é puro amor, eu vou te amar Se me disser que é puro amor, eu vou te amar Se me disser que é puro amor, eu vou te amar Se me disser que é puro amor, eu vou te amar